e fala pessoal tudo bom meu nome é Rodrigo Toledo hoje vamos dar uma olhada no vivo book da Asus bem potente com processador i9 de 11ª geração máquina bem interessante toda com material metálico bem caprichado e ao mesmo tempo bem fininha e com uma tela grande de 15.6 polegadas vamos nessa então vamos lá bom aqui está a caixa do notebook então vamos dar uma olhada aqui nas especificações bom então nós temos uma cpu né um i9 nós temos um tera de ssd eu tô falando o que mais chama atenção tá é 16 de ram ddr4 3200 compatível com wi-fi 6 e acho que o que mais chama atenção é isso além da tela né do lcd de 15.6 polegadas aí que é uma placa de vídeo dedicada tá então tá aqui bem bem bonito tentar focar aqui olha bem bonito tem um certo relevo essa parte aqui na parte traseira né nós não temos nada diferente aqui embaixo nós temos uma boa área de de ventilação né com escolhas aqui desse lado também mais uma área de refrigeração uma usb regular aqui leitor de cartão e fone de ouvido isso do lado esquerdo lado direito e do lado direito vão pegar aqui e nós temos duas portas o sb tipo c thunderbolt vamos ver depois né como é que essa thunderbolt uma usb regular hdmi uma para cabo de rede e aqui a entrada para a energia tá vamos antes mostrar aqui né uma curiosidade é ele vem com essa fonte bem é parruda né de não sei se vai ficar claro aqui ó 150 watts é gostaria de ver uma fonte usb tipo c né seria bem legal mas temos aqui aqui essa fonte do padrão que também para mim tá ok né abrindo o note o que chama atenção primeira coisa que chama atenção aqui as informações né a validação com a pantone nas cores a rtx na nvidia o core 9 garantia no brasil isso é bom né hoje em dia aqui uma proteção proteção antibacteriana e aqui mais detalhes que são muito legais tanto para quem produz conteúdo para quem enquanto para quem joga né que é uma tela de 144 hertz full hd muito legal tá tem ventiladores na parte de baixo três tá então dá um tem um desempenho muito bom nessa parte térmica thunderbolt que eu tinha comentado quatro então é muito muito rápido essa porta som de amplificador inteligente 3.5 vezes mais rápido áudio com cancelamento de ruído da asus com inteligência artificial e microfone 360 isso é bem interessante que você nota que realmente tem vários pontinhos aqui de microfone espalhados pela máquina tá e para fechar aqui a porta e para você ter uma internet com fio ainda mais rápida tá então é o teclado achei bem bonito principalmente por esse detalhe né da da teclinha de esc laranja e aqui da tecla de enter também com um detalhe aqui 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 o botão de ligar que também é o botão para você desbloquear a digital a tela realmente é bem bem bonita mesmo e o que chamou atenção né é obviamente né primeira coisa que chama atenção numa máquina desse tipo é o jogo né será que dá para jogar será que fica bom aí a primeira coisa né colocar um joguinho de corrida de corrida não tô tô mostrando a tela a gente porque aí fica mais fácil de vocês é ter uma ideia do tempo de carregamento e também do desempenho geral né da máquina que eu posso dizer obviamente eu já liguei não é a primeira vez que eu tô ligando para jogo né deixa eu baixar o áudio aqui ao áudio é muito bom tá gente ó eu tô aqui com 50 por cento ó e realmente ó tem um volume muito legal tem uma qualidade legal é um ó e é um som bem claro achei bem interessante ó e agora vão tirar a música para não ter problema né e vamos começar o jogo de onde estava mesmo só para mostrar para vocês uma voltinha ali aqui uma acelerada rápida ao continuar só para vocês terem uma ideia do desempenho tá é foi ligar não configurei nada liguei e comecei a jogar FPS super alto o jogo liso tá bem agradável de jogar tem um pouquinho de ruído de ventoinha mas nada nada assim muito né fora do normal tá dentro do normal agora olha aqui ó vamos colocar mais brilho nessa tela aqui que eu tô no lado de fora tô na varanda e olha dá para ver que a tela entrega ó o dia tá super claro e até ela tá ótima tá então vou mostrar aqui um pouquinho um pouquinho do desempenho para vocês né vamos lá o jogo totalmente liso totalmente fluído sem travar sem olha eu diria que é um dos melhores notebooks que eu testei até hoje é com jogos mais pesados como esse aqui não é o mais né eu sei que tá longe tem outros jogos bem mais pesados mas esse é o que por padrão eu costumo experimentar até antes eu experimentava a versão número 4 esse aqui que era aquele lá na inglaterra tal esse é a versão 5 gente ó fluído liso olha faz mais tempo que eu não vejo um notebook aqui é com desempenho tão legal é tão liso sossegado nada de nada de ventoinha muito sabe barulhenta e dá para ver que ela tá tá rolando mais nada assim absurdo bom então não não senti nenhum tipo de queda de frames mesmo quando eu joguei por mais tempo e olha liso 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 tá então realmente olha para para jogo deu gosto lembrando que essa máquina tem um tera de ssd então dependendo de quantos jogos você quiser jogar você vai precisar expandir vai precisar fazer alguma coisa ou escolher os jogos ou expandir aqui o o ssd dela para você poder ter mais espaço mas olha essa máquina eu vou falar para vocês que ela pede ela pede um jogo é muito o desempenho é fantástico liso eu que não tô com desempenho liso aqui mas ela tá ótima ó e não realmente dá gosto de jogar a qualidade dos gráficos a velocidade ó super liso super fluido e é isso é um teste interessante né porque se roda jogo com essa essa facilidade afinal de contas é um inove né é uma baita de uma máquina então imagino que deve rodar muita coisa super tranquila aqui para quem gosta da parte mais técnica é as especificações né é um processador inove de décima primeira geração tem 16 de ram até dá a impressão que tem mais pelo tanto que está rodando liso né tá rodando super tranquilo e desempenho não faltou aqui agora vou dar uma brincada com arquivos de edição de vídeo tá eu vou aproveitar que tem essa thunderbolt tão rápida e vou ligar o ssd que eu tenho os meus arquivos de vídeo que eu edito tanto no mac quanto no ipad e também no android para dar uma olhada como é que vai ser essa grande história se vai editar também com a mesma facilidade ou não mas eu tô com uma expectativa muito boa vou dar uma olhada bom depois de um proxizinho aqui bem de leve ó e a imagem ali do preview tá fluída tá tranquila tá isso aqui são algumas cenas de um vídeo que eu tô preparando alguns pequenos trechos e aqui a imagem tá fluída não tem nenhum grande problema tudo bem que é não não é um arquivo gigantesco mas é um arquivo 4k em 30 frames tá e tá rolando liso tá rolando sem nenhum problema ó posso vou tentar acelerar o vídeo aqui para ver que que dá ó peguei aqui em um outro ponto tranquilo olha o áudio o vídeo tá tudo sossegado é uma máquina que dá para dar para editar sossegado mas assim com o pé nas costas sem nenhum problema bom para fazer a renderização desse arquivo em 4k ele tá demorando aproximadamente esse vídeo tem um minuto tá ele tá demorando um minuto e cinquenta mais ou menos até um pouquinho mais rápido tá indo tá indo mais rápido agora então eu acredito que não dê um para um mas talvez um e 30 para um e 40 para um que é bem bem satisfatório é um bom desempenho para 119 e 16 de ram né gente tivesse de repente um pouquinho mais de randa e um pouquinho mais de saúde é mas também tem a força da placa de vídeo tá então é um um desempenho bem razoável tá dentro do esperado e assim não tô ouvindo a máquina máquina que seu bem tá mas ela não tá com a ventoinha e explodindo como em computadores né que eu usei no passado de outras marcas aí então tá com um nível de aquecimento mais elevado ó aqui eu não sinto aquecimento eu começo a sentir bastante aqui ó nessa parte aqui é uma parte que esquenta bastante realmente tá não dá para ficar com a mão aqui não tá essa parte aqui superior mas daqui ó do teclado meio do teclado para baixo ele já tá bem razoável dessa tecla aqui vai dessas aqui para baixo aqui ainda tá um pouco quente sim mas o tempo tá ok o desempenho tá dentro do esperado e considerando que a máquina tem 16 de ram é é um desempenho bem legal gente eu tô gostando bastante é achei que o desempenho foi legal e vale a pena essa máquina isso que eu achei interessante tanto para quem edita vídeo quanto para quem quer jogar então eles acertaram a mão em dois pontos diferentes né um dois públicos diferentes porque eu consegui jogar até com com bem menos aquecimento do que isso um jogo super pesado tá mas tô renderizando aqui em 4k tranquilo a terminou aí eu fiquei o processo todo lembrando que o vídeo tem um minuto de um minuto e 30 para dois tá algo em torno né de um para um não chega acho que um e um para um e 31 para dois tá mas achei bem tranquilo bem satisfatório não acho que é um desempenho ruim e o mais legal né que eu falei é uma máquina que dá para você jogar não é uma máquina somente para você trabalhar e ela não tem esse foco isso que eu achei legal também é uma máquina que ela tem um foco mais para produção mesmo para trabalho é uma máquina para você trabalhar com conteúdo para você produzir aí tanto edição de vídeo como edição de imagem na minha cabeça pelo menos eu vejo essa máquina assim com esse foco tá aqui especificações bem interessantes aqui a tela validada pela pantone é muito importante né para quem trabalha com edição de imagens ou de vídeo aí então realmente ó bem legal considerando que ó o arquivo tá que eu tava aqui fora não tava lá dentro não então para mim o desempenho foi bem bem interessante a máquina é muito potente ó ela já tá esfriando de uma forma bem rápida a parte térmica dela bem caprichada tá então tô sentindo que ela já tá bem mais fresca do que estava no meio da edição claro né então a refrigeração realmente tá funcionando bem e é uma máquina que sinceramente é que aquela história né como usuário de Mac hoje eu acabo ficando um pouco preso né a Apple mas é uma máquina que eu consideraria para ter uma tela maior né eu sairia de 14 polegadas para 15.6 e pelo que eu vi o desempenho é bem satisfatório com a vantagem de poder rodar jogo aí então é uma máquina de se pensar tá aí o que eu sempre falo não fico preso a marcas ou fico preso a sistemas operacionais se amanhã eu resolver né pô vou sair do meu da Apple vou para um para um PC com Windows eu vou e eu fico muito feliz de ter outras possibilidades como essa máquina aqui para poder contar para poder considerar numa hora aí de de uma eventual troca mas realmente me surpreendeu é na verdade não foi nenhuma surpresa quando eu vi e 9 eu falei com isso aqui não isso é potente isso aqui não é uma máquina qualquer né então na verdade acabou confirmando as minhas expectativas é realmente uma super máquina tem especificações muito legais as portas deram conta é de de fazer edição com uma velocidade de transferência muito alta dos arquivos né e a parte de jogo tá impecável então assim é uma uma máquina para trabalho é uma máquina para lazer é uma máquina que dá para trabalhar super bem é com única consideração que eu acho que vale a pena fazer apesar de ter uma um aquecimento bem considerável aqui na parte superior na hora da edição do vídeo é eu senti que as as ventoinhas estão dando conta né da do da refrigeração tá que ela é bem aberta embaixo tá mas ela não é uma máquina para ficar no colo colo não acho que ela é tão confortável assim ela tem um um aquecimento um pouco maior e aquela história né deixando no colo você tem que ter uma base pelo menos de madeira uma uma base metálica plástica para não ficar tampando essa área aqui quando você estiver trabalhando então não sinto que é uma máquina de colo tá mas é bem robusta ela tem o corpo feito em metal material metálico é não é é pesada pelo tamanho dela é bem fina ó dá para ver que ela é bem fina a tanto que aqui é extrapola um pouco o design a parte aqui do canal do leitor de cartões tá então realmente ó o meu dedo aqui do lado é uma máquina bem fininha e gostei muito do que ela oferece pelo tamanho pelo peso e tem uma potência muito grande é continuando com a parte assim que eu gostaria de ver nessa máquina para aqui para chamar ela de perfeita tá eu não ligo para um carregador é o fato do carregador ser grande assim tá não tem problema mas eu gostaria de ver um carregador usb-c tá então esse é um ponto que pega um pouco para mim a parte de não poder usar no colo para mim pouco importa porque eu acho que não é uma máquina para isso é uma máquina para trabalho pesado então a máquina para você rola rodar ela no teu escritório mesmo e fazer edição de arquivos pesados é que eu brinco na edição de gente grande mesmo né não é nem edições não são não edições mais simples que eu costumo fazer edições bem tranquilas tá eu acho que é um trabalho mais pesado do que esse que eu faço aqui tranquilamente e então assim descartando essa questão do colo é eu acho que só a usb tipo c mas aí é aquela história do do desafio né da fonte a fonte é uma fonte bem mais é parruda porque são 150 watts então é não é tão simples de resolver mas talvez encarar eu pudesse encarecer um pouquinho mais a máquina mas de qualquer forma é a única observação que eu tenho de resto é conseguir encarar bem essa parte do aquecimento agora realmente ela tá numa temperatura agradável não tá mais quente como estava antes então é uma é uma máquina bem interessante mesmo é uma máquina que vale a pena colocar na lista para quem quer produzir conteúdo quem quer trabalhar com arquivos de áudio vídeo e imagem pode ser uma opção muito interessante mesmo então fica a dica aí asus vivo book aqui maiores informações sobre o modelo né para procurar na internet aqui vou deixar o link na descrição também mas é uma é uma bela máquina tá é uma máquina aqui bem parruda bem interessante e deu conta que não travou em nenhum momento consegui fazer tudo que eu quis nela edições pesadas né arquivos grandes em 4k arquivos que eu tô gerando inclusive com uma câmera nova cosmo pocket que são arquivos maiores né eu tenho um sensor de uma polegada tá gera arquivos de log bem maiores e tá rodando super tranquilo aqui então gostei bastante da máquina achar ela realmente bem interessante bom aqui mais alguns detalhes né da lateral do aparelho e principalmente as partes que eu respiro o teclado que tem um perfil bem baixo tá bem bonito é bem agradável de digitar eu achei bem interessante e agora vamos para o outro lado que é o lado que tem as principais conexões tá incluindo as duas Thunderbolt aqui e HDMI e cabo de rede o trackpad é bem grande bem legal de usar tá isso também é um ponto super positivo bem confortável e bem agradável e até ela tem um brilho muito bom realmente tá aqui mais um detalhe né da teclinha ESC laranja ficou bem interessante bem bonito e assim as teclas são menores nessa última é tecla de controles ali de comandos e as F da vidas mas bem legais bem bem interessante ainda tem o teclado numérico aqui uma comparação com o MacBook Pro de 14 polegadas tá essa esse é o tanto né dá para ver e pretinho aqui na volta é o tanto que ele é maior do que o meu MacBook tá então dá para ter mais ou menos uma ideia da diferença de tamanho e olha a gente tá bem bonito mesmo bem interessante e aqui dá para ver que é uma bordinha né não é tão grande assim a diferença tá e é isso eu acho que o notebook tá bem interessante aqui eu tô mostrando um pouquinho né da questão da bateria a ideia era mostrar mais ou menos quanto que tem de estimativa e essas estimativa tava bem precisa tá no meu uso fora da tomada tava dando ali uma hora e dois mas eu tava trabalhando com o da a gente resolve tava trabalhando com arquivos de vídeo tá então é mais pesado óbvio né mas eu achei tá dentro do normal é uma máquina mais super poderosa é uma máquina que acaba pedindo mais uma tomada né pedindo mais que você use ela direto ali numa fonte de energia e numa emergência fora bom pessoal então é é isso esse foi o vídeo dessa máquina da asus do viewbook gostei bastante como eu disse achei uma máquina bem competente é uma máquina que eu compraria eu com certeza se fosse necessário eu substituiria a minha máquina atual o MacBook Pro de 14 polegadas com chip M1 Pro eu acho que essa máquina aqui daria conta do meu trabalho se fosse aí o caso de fazer a troca tá ainda com a vantagem de ter uma tela um pouco maior que nada nada faz diferença uma tela bem bonita com a validação da Pantone que é bem legal para quem trabalha com imagens e além de tudo roda jogo tranquilo né como você para vocês então isso é um ponto que eu não tenho no Mac que eu terei aqui então bem interessante a máquina e fica a dica aí né quem é que é uma máquina diferente que de conta aí de arquivos de áudio vídeo imagens vale a pena experimentar o vivo book tá bom então é isso um grande abraço para vocês até o próximo vídeo tchau tchau